Os olhos do mundo se voltaram para a Bolívia. O país foi alvo de uma tentativa de golpe militar. Liderados por um general destituído do cargo de líder do Exército, dezenas de soldados cercaram e invadiram o Palácio do Governo. A Praça Morige, no centro de La Paz, foi rapidamente tomada por militares. Um blindado forçou a entrada no Palácio Queimado, sede do governo boliviano. Funcionários fizeram barricadas para impedir o acesso do veículo. Soldados da Polícia Militar ocuparam as ruas da região. Houve o lançamento de bombas de gás lacrimogêneo. O presidente Luiz Arce fez um pronunciamento ao povo boliviano e à comunidade internacional e confirmou a tentativa de golpe de Estado. Precisamos que o povo boliviano se organize e se mobilize contra o golpe de Estado em favor da democracia. Queremos exortar todos a defenderem a democracia. Viva o povo boliviano! Viva a democracia! Viva o povo boliviano! Viva a democracia! Viva! Segundo o governo boliviano, a tentativa de golpe foi chefiada pelo general Juan José Súniga. O militar foi destituído do cargo na terça-feira, depois de fazer ameaças ao ex-presidente Evo Morales, antigo aliado e padrinho político de Luiz Arce. O presidente Arce ordenou ao general Súniga que desmobilizasse as tropas imediatamente. O ex-presidente Evo Morales, que faz parte do mesmo grupo político de Arce, chegou a convocar uma greve geral e bloqueio das estradas em favor da democracia no país. Segundo este cientista político, as eleições presidenciais da Bolívia estão marcadas para este ano e podem ter motivado a tentativa de golpe. Agora o movimento dos militares, se eles estão de passagem ou vieram para ficar. Se ficarem, haverá um comprometimento das eleições marcadas para setembro deste ano, caracterizando mais claramente uma ditadura militar. Aqui no Brasil, Itamaraty informou que está atento à situação dos brasileiros na Bolívia. E o presidente Lula condenou a tentativa de golpe no país vizinho e pediu respeito à democracia. Como eu sou um amante da democracia, eu quero que a democracia prevaleça na América Latina. Golpe nunca deu certo. Em meio à tentativa de golpe, o presidente boliviano nomeou a nova cúpula das Forças Armadas. O presidente Luiz Arce e o vice-presidente saíram do palácio do governo e cumprimentaram os apoiadores. A Procuradoria-Geral do Estado da Bolívia anunciou a instauração de um processo penal contra a Súniga, que foi preso.